O Menino e o Catavento O Menino e o Catavento Dedicado para todos os meninos sertanejos que nunca deixarão de ser crianças Num sertão quase sem fim onde a chuva era pouca e o vento nunca acabava foi erguido um catavento que puxava goles de água toda vez que o vento dava De noite, quando o silêncio deitava-se nos cercados o Catavento aguava covas de milho e feijão cantando uma linda canção toda vez que o vento dava e com bastante cuidado guardava como um segredo tudo o que o vento ventava porém nunca se esquecia de rodar sua grande roda toda vez que o vento dava Todo dia de tardinha na portaria do curral um menino se sentava só para ficar olhando a sua roda girando toda vez que o vento dava banhar-se em sua bica e lambuzar-se de lama Para ele nada importava a não ser o catavento molhando o pasto do tempo toda vez que o vento dava Porém, num final de tarde uma forte ventania somente deu uma rajada derrubou o catavento restando só o silêncio toda vez que o vento dava Desde então o menininho ficou triste acabrunhado não tinha gosto por nada e dos seus pequenos olhos saiam gotinhas de água toda vez que o vento dava Mas um dia ele acordou e foi ver seu catavento e o que dele restava triste e sozinho chorou sentindo tamanha dor toda vez que o vento dava O sol nasceu e se pôs trazendo a boca da noite e com ela a madrugada mesmo assim ele ficou só para lembrar o seu canto toda vez que o vento dava E de manhã percebeu no lugar do catavento surgida assim do nada uma grande poça de água que se transformava em chuva toda vez que o vento dava Fim Governo do Estado do Ceará Autores Edmar Freitas Eduardo Azevedo